A USP é considerada a melhor universidade da América Latina e recentemente foi eleita a 94ª melhor do mundo. Mas você sabe quem é o reitor da USP? Ouvi dizer que é o Rodas, mas antes de entrar já tem gente que quer que ele saia. Só sei disso. Você sabe se ele tomou posse hoje, quando ele vai tomar posse? Era para ser hoje, né? Eu não sei se já tomou, acabei de chegar na USP. E eu espero que não, né? Hoje, 26 de novembro, segundo o site da USP, seria a posse do novo reitor João Grandino Rodas. Porém, o dia é de muita confusão. Logo no início da tarde, cerca de 100 estudantes fizeram um protesto. Fora Rodas! Fora Rodas! Fora Rodas! Fora Rodas! Fora Rodas! Fora Rodas! Que terminou dentro do gabinete do reitor. Diferente do que eles esperavam, a sala de Rodas estava vazia. Você vê, olha que bonito que está isso aqui, está reformando. Bom, estão dizendo que ele só vai assumir dia 25 de abril, né? 25 de abril não, 25 de janeiro. Estão falando que ele assume de vez e que até lá a Sueli já parou, está o vice. Também tem gente dizendo que ele já está conduzindo as coisas. Bom, aqui ele não está, né? Por tudo, né? Por quem o Rodas é, pelo histórico político do Rodas, pelas atitudes que ele tomou, desde as atitudes recentes, como parar a peruada, fazer a lei que permitiu que a polícia entrasse aqui de novo, a figura histórica que o Rodas representa. No momento, ninguém sabe o que está acontecendo. Nem onde é a reitoria e quem é o novo reitor. Até agora, a reitoria não explicou por que cancelou a posse do novo reitor. Uma nota assinada pelo próprio Rodas informa que a posse só acontecerá em 25 de janeiro, no período de férias, e que até lá, Franco Lajolo é o novo reitor. Por causa do ato. Eu acho que por isso que a cerimônia foi cancelada. ...por a Rodas, que está aqui contra a burocracia da universidade, contra a ditadura que existe nessa universidade, contra a ditadura do Serra, que indicou o segundo colocado nas eleições para reitor. A reitoria preferiu adiar a posse do Rodas, na nossa opinião, para que esse ato não acontecesse, para que esse ato fosse um ato mais esvaziado, mais esfriado. Tanto barulho não é por acaso. A eleição para reitor na USP acontece em três turnos. No primeiro, só votam membros dos conselhos universitários centrais e das congregações das unidades. Passam para a segunda fase os oito nomes mais votados. Começa, então, o segundo turno. Neste, os membros das congregações não votam. Ao final é definida a lista tríplice, composta pelos três candidatos mais votados. Por fim, o governador escolhe entre os três quem será o novo reitor. Temos aprofundado, na verdade, uma opinião no último período, da questão mais democrática da universidade. Então, a gente, primeiro, é contrário ao processo eletivo que é feito aqui na USP. Acreditamos que é um processo antidemocrático, onde pouco a comunidade participa. Enfim, e defendemos um processo mais democrático, que envolve o conjunto dos estudantes, o conjunto dos professores, dos funcionários, enfim. Este ano, o processo teve ainda duas particularidades. Pela primeira vez na história da USP, parte da eleição não aconteceu dentro de um campus da universidade. E o governador José Serra escolheu o segundo mais votado, o que aconteceu apenas na ditadura militar. A decisão de Serra é mais um motivo para tantos protestos. Um processo que fere, inclusive, ao nosso ver, o movimento analisa assim, o movimento docente, estudantil e de funcionários, de que isso fere a autonomia universitária. Nós entendemos que ele é o reitor de fato, ele não é legítimo, mas ele é o reitor de fato, e nós queremos que ele responda às reivindicações que nós já entregamos há mais de uma semana. Porque, apesar de tudo, o que aconteceu naquele dia 9 de junho, ninguém esquece, né? E a gente sabe que ele foi um dos grandes culpados pelo que aconteceu, né? Eu que já estou aqui na minha segunda graduação, eu chorei de tristeza naquele dia, foi muito triste mesmo. Não só para o movimento estudantil, mas eu acho que para toda a ciência brasileira, né? Não só para o movimento estudantil, mas eu acho que ele foi um dos grandes culpados pelo que aconteceu. Não só para o movimento estudantil, mas eu acho que ele foi um dos grandes culpados pelo que aconteceu.